A variação do dólar prejudica os free shops, como os de Ribeira e Rio Branco, no Uruguai. A moeda norte-americana fechou hoje em R$ 1,99. Para vender os produtos importados, os comerciantes apostam nas promoções. Na Avenida Sarandi, um dos principais endereços de compras de Ribeira, o movimento de turistas diminuiu. Quem não resiste aos importados, pesquisa a melhor oferta. A gente vai buscando as ofertas e aí vê se dentro das ofertas está aquilo que a gente busca. Oferecer produtos por até metade do preço é uma estratégia para atrair os consumidores. Temos algumas ofertas também na parte de moda, esporte. Bons preços agora tem 40, 50% de desconto nos produtos. A moeda americana está com a maior cotação desde maio de 2009. Segundo a Associação de Free Shops de Ribeira, o aumento do dólar já é responsável por uma queda de 20% nas vendas. O impacto é ainda maior neste free shop de Rio Branco, cidade uruguaia, na fronteira com o Jaguarão, no sul do estado. As vendas já caíram 30%. Com pequenos descontos e depois marcando com menos margem na mercadoria. Essas são as primeiras medidas que a gente toma para não deixar cair. Para gastar menos, o jeito é reduzir a lista de compras. Por enquanto, bebida e perfumes ainda dá para comprar. Agora tem que... Maneiráveis. Maneiráveis.